Aí pessoal, preparo de cimento, água e gesso. Aqui é uma massinha que se faça, tá? Você mistura ela bem com gesso, tá? Põe-se bastante água. Depois dessa massa pronta, aí fazer as espalas. Aí tá, ó. Depois de tá plumada, né? Esquadrejada, os cantos da janela e porta. Aí, vem aqui, ó. Você já vem jogando. Pequena dica aí, pessoal. Pra vocês verem aí, ó. Depois que tá aqui, ó. Olha pra vocês verem, ó. Esquadrejada, tá? E plumada. Aí, eu venho jogando a massa. Até ela, ó. Ela endurece rápido, viu, pessoal? Aqui, ó. Pra vocês verem, tem uma adereça boa. Aqui, ó. Beleza? Então, tá aí, ó, pessoal. Aqui, ó. Se não misturar aqui, ó. O tempo que eu tô conversando com vocês, ó. Ela começa a endurecer. Aí, eu venho aqui, ó. Com mais água. Ah, esse foi o caso. Com mais gesso. Ok? Mexo bastante mesmo. Se eu uso somente com a espala, viu, pessoal? Vou mostrar pra vocês ali as outras duas que eu fiz ali. Beleza? Aqui, pessoal, ó. Já tá preparado, tá? Aí, ó. Eu faço primeiro as laterais aqui. Essa outra aqui, ó. Aqui, já fiz até a parte de cima, ó. Tá? Ó. Pronto. Desquadrejada. Plumada já. Tá? E depois, vencei a pedra aqui em cima. Tá? Aí, ó. Agora, terminando essa aqui, eu mostro pra vocês como que vai ficar aí. Beleza? Aí, pessoal. Igual eu falei pra vocês, aí, ó. Acabado já a espala, já com gesso, tá? Foi essa janela. Essa outra aqui. Ó. E essa... Pequena aqui, ó. Tá? Essa aqui é 60 por... 61 por 18. Um em 21 por 16. E outro de 1 em 21. Tá? E essa outra grande aqui, ó. Toda acabada já com gesso. Que massa. Muito rápido. Aqui, ó. Pus um perfil. Tá? Perfil U simples. Pra travar o tijolo e soldado. Tá aí, ó. Agora, só esperar a pedra pra colocar a pedra aqui. No lugar. Então, tá aí. Finalizado. É um pequeno vídeo. Só mostrando a massa com gesso. Beleza? Tchau.